Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Cozinha da Li e no vídeo de hoje nós vamos preparar uma receitinha fácil, econômica, perfeita para quando você não quer ir na padaria ou não tem nada pronto em casa para tomar na hora do seu café. Então vamos conferir a receita? Já estou aqui com os ingredientes que a gente vai utilizar e são dois ovos inteiros, uma colher de café de sal, dou uma batidinha e vou adicionar uma xícara de 220 ml ou se for utilizar a balança 140 gramas de polvilho. Estou utilizando o polvilho azedo, mas você pode fazer com o polvilho doce também. Dei uma boa misturada e aqui a água, gente, vai depender do tamanho dos ovos que você vai utilizar. Eu vou adicionar bem pouquinho a água só para atingir o ponto. Utilizei aqui, ó, um dedinho de água mais ou menos, ó. Tinha colocado meio copo, um dedinho de água foi o suficiente. Esse é o ponto da massa, bem líquida. E agora a gente vai lá para o fogão. Numa panela ou numa frigideira com óleo limpo e quente, mas não precisa ser muito quente, tá? Com uma colher eu vou pegando parte da massa e colocando no óleo. E eles vão fritando, crescendo. E assim que você perceber que já dourou um pouquinho do outro lado, você vai virar. Para fritar igualmente dos dois lados. Já estão bem fritinhas. Vou retirar e escorrer no papel toalha. E vou fritar toda a massa da mesma maneira. Receitinha finalizada. Café coado. Agora é só se deliciar. E se você gostou da praticidade e da economia dessa receita, deixa para mim aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp com a sua família. E se ainda não é inscrito aqui no canal da Liz, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber sempre que eu gostar receita nova. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá também. E agora, provar, né gente? E viu como rende? Meus amigos, só façam! Fica uma delícia, lanchinho bem prático. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Aquele beijo dali, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.